Salve amigos, Fabrício falando mais uma vez, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Bem pessoal, é impressionante a quantidade de e-mails que eu recebo perguntando a respeito dos operacionais do Renko. Até peço desculpa se eu não respondi o teu e-mail, mas é que final de ano para mim é muito apurado pessoal. Meu trabalho lá no consultório aumenta bastante e eu acabo ficando bem sem tempo, não consigo fazer nada. Hoje eu consegui fazer uma operação no índice, fiz um scalp, peguei 70 pontos e não consegui fazer mais nada o resto do dia. Então, operei só para não passar o dia em branco, só para fazer uma operação de scalping e não conseguir fazer mais nada. Mas vamos lá pessoal, o que não falta é opções para você estudar, para você desenvolver o teu operacional com o Renko. Eu conheci o Renko, se não me engano foi em 2017, que eu assisti uma palestra do Evandro Soares, que é um dos fundadores do grupo 2MV, que eu sou fã do 2MV e de lá para cá eu comecei a estudar, a conhecer melhor, a me desenvolver e em maio mais ou menos de 2019 eu passei a operar praticamente só o Renko para operar dólar e índice e hoje eu consigo ter uma leitura muito melhor do Renko do que dos próprios gráficos de Candles. Falando no 2MV pessoal, o 2MV é um operacional que ele é nativo de todas as versões do Profit. E eu aconselho que você dê uma boa estudada nesse operacional, porque ele é muito bacana. Foi o primeiro operacional do Renko que eu utilizei. E é muito simples de você instalar ele na tua plataforma. Você vai colocar o gráfico de Renko, aqui eu estou com o índice do 15R, deixa tudo branco, os boxes e as médias. Aqui eu estou com uma média de 21, exponencial, e uma média de 72, também exponencial. Então a gente vem aqui nos boxes, clicamos com o botão direito do mouse, vamos em inserir regra de coloração e colocamos aqui o 2MV padrão. Pronto, já temos a coloração colocada aqui no nosso gráfico. Na média de 21, que está aqui, nós também vamos colocar a cor 2MV padrão. E na média nossa aqui de 72 períodos, nós vamos clicar também com o botão direito, inserir coloração e vamos colocar 2MV médias. Então, pessoal, o que vai definir a tendência do mercado quando nós estamos operando é essa média principal aqui, olha, que nós vamos utilizar. Que é a média exponencial de 72 períodos. Então, quando nós estivermos trabalhando acima dessa média e estivermos acima da nossa média de 21, também, nós vamos procurar apenas por compras. Quando nós estivermos entre as médias, nós vamos estar em uma trap zone, em uma zona de armadilha, e nós não vamos operar. Então, não opera entre as médias. Acima, vamos trabalhar com compras. Abaixo, vamos trabalhar com vendas. E entre as médias, não operamos. Esse é o operacional básico do 2MV, que eu vou mostrar para vocês agora qual é o gatilho de entrada. Pessoal, então, qual é o gatilho de entrada? Quando nós tivermos um box branco seguido por 2 box verdes, nós teremos uma compra na superação desta máxima. Quando nós tivermos um box branco seguido por 2 box vermelhos, nós teremos uma venda na perda desta mínima. Resumindo, um branco, dois verdes, compra. Um branco, dois vermelhos, venda. Ok, pessoal? Entenderam o gatilho de entrada? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada no dia de hoje. Dia 1º de dezembro. O mercado abriu aqui, ó, com um gapão de alta grande, 2.200 pontos, 1.200 pontos de gap de alta. Vamos ver como é que ele foi se desenvolvendo. Repare, nossa média principal aqui é verde. Estamos acima da média principal. Estamos acima da média de 21 também. Tudo verde. Então, já vamos procurar por compras. Vamos ver como o mercado se desenvolveu. Aqui nós tínhamos um box branco. Um branco e dois verdes. Então, o que fazemos? Compra. Aqui, ó. Fabrício, onde fica o stop? O stop fica abaixo do box branco. Aqui, ó. Aqui fica nosso stop. Ok? Então, vamos recapitular. Entramos aqui, acima do segundo box verde e o nosso stop abaixo do box branco. Vamos ver o que deu aqui. Pegou a nossa entrada, voltou, brigou, voltou para cima lá, opa, e estopou aqui. Então, a primeira operação do dia foi um stop de 225 pontos. Vamos somando. Menos, zero, menos, 225 pontos. Então, começamos com uma ré de 225 pontos o dia de hoje. Repare que é um branco, um verde, dois verdes. Tivemos um branco e dois verdes. Então, compra aqui. Onde fica nosso stop? Stop fica abaixo do branco aqui. Como ele tem um pavio longo, então ficou ali embaixo o nosso stop. Vamos ver. Pegou a entrada ali e começou a subir. Como que eu costumo conduzir o trade quando opero o 2MV padrão? A cada três avanços de box, eu vou movendo o meu stop. Ou seja, subiu um, dois, subiu o terceiro, você pega teu stop e põe aqui. Abaixo deste box aqui. Sempre mantendo três acima. Subiu mais um, você sobe mais um. Subiu mais um, sobe mais um. Está vendo? Subiu mais um, sobe mais um. Então, você vai subindo o teu stop sempre mantendo o quê? Mantendo um, dois, três box. Percebeu ali? Tá? Então, o que vai acontecer aqui agora? Subiu mais um, você sobe mais um. Sempre mantendo um, dois, três box. Compreenderam? Tá? Então, vamos dar continuidade lá. Ó, ele continua subindo. Subiu mais um, você sobe mais um. Ó. O que que travou aqui, fio? Aqui ó, subiu mais um, você sobe mais um. Opa, aqui voltou um, ó. Então, o que que você faz? Mantém o stop no mesmo lugar. Voltou e nos tirou da operação. Então, aqui nós fizemos quantos pontos? 400 pontos. Então, mais 400 pontos. Então, mais 400 pontos. Estamos com 175 positivos no dia de hoje. Vamos continuar. Opa, um branco. Ó, um branco, um vermelho. Segundo vermelho. Venda aqui, pessoal? Não. Por quê? Porque, olha aqui onde é que está a nossa média principal. Nós estamos acima dela, ela está verde. E nós entramos na trap zone, que é a região de armadilha. Entre as médias. Então, nós não fazemos essa venda, tá? Ela até desenvolveu bem, ó. Mas é uma venda que a gente não faz. Tá? Um branco, um verde. Opa! Dois verdes. Fazemos aqui o quê? Uma compra. Fabrício, onde está o stop? Abaixo do box branco. Subiu um, subiu dois. Subiu três. Para onde vai o nosso stop? Vem aqui. Ele trabalha. Ó, subiu três. Aonde vai o nosso stop? É aqui. Ele volta. Opa! Pegou a nossa saída aqui, ó. Tá vendo? Fizemos mais quantos pontos? Mais 60 pontos. 60 pontos. Tá? Estamos com 235 pontos. Continuamos. Um branco. Opa! Foi para baixo. Brigou aqui. Um branco, um verde. Dois verdes. Ó lá. Branco, verde, verde. Compra aqui. Onde está o stop? Embaixo do branco. Subiu um, subiu dois e voltou. Tá vendo, ó? Ele não chegou a subir três box para a gente mover o nosso stop. Então, aqui, ó. Tomamos um stop de 235 pontos. Nós estávamos com 235 pontos. Zerou o dia, pessoal. Oxa, viu? Por que tem que parar de operar na hora do almoço? Se a gente tivesse parado de operar na hora do almoço, estaríamos bem, né? Mas a gente continuou. Estamos zerados no dia. Vamos continuar para ver o que vai acontecer. Tá? Opa! Um branco, um verde. Dois verdes. Então, um branco, dois verdes. Deu o compro aqui. Onde está o stop? Aqui embaixo da branca. Subiu um, dois, três. Para onde vai o nosso stop? Vem aqui, ó. Tá? Opa! Subiu mais três. O stop vai aqui. Subiu mais três. Então, conforme vai subindo, ó. A gente vai mantendo sempre três. Então, subiu mais um. Você sobe um. Subiu mais um. Você sobe um. Subiu mais um. Você sobe um. E assim você vai conduzindo o trecho. Retornou. Desceu. E nos tirou da operação. Aqui nós fizemos quantos pontos? Quatrocentos e setenta e cinco. Então, mais quatrocentos e setenta e cinco. Quatrocentos e setenta e cinco pontos. Nós estávamos com zero. Né? Então, essa operação aí nos deu mais quatrocentos e setenta e cinco pontos. Continuamos. E aí, encerrou o dia. Então, terminamos o dia de hoje com quatrocentos e setenta e cinco pontos. Vamos ver mais um dia, pessoal, para fixar bem o operacional. Vamos ver o dia de ontem aqui, ó. Dia trinta de novembro. Ele abriu abaixo aqui, olha, das médias. Está vendo? As médias estão vermelhas. O mercado está trabalhando abaixo. Vamos procurar por vendas. Vamos lá. O mercado trabalha. Vem, marca um branco, um verde, um branco, um vermelho. Ó, fez só um branco e um vermelho. Então, não deu venda. Ficou verde. Brigou ali na trap zone. Tentou virar para cima e foi. Foi para cima. Agora, estamos trabalhando acima das médias. Branco, vermelho, vermelho. Olha lá. Aqui, turma, aqui não deu venda, tá? Por que aqui não deu venda, Fabrício? Porque, repare, ó. As médias estão cruzadas. A média de 21 está acima da média de 72. Então, aqui não foi uma venda válida, tá? Nós temos que estar abaixo da média de 72 e da média de 21 com a média de 21 por baixo. Então, aqui está invertido, não deu venda. Ele tentou subir, fez um branco, um verde só, voltou. Aqui, olha, também não deu venda. Um branco, dois vermelhos, mas as médias também estão cruzadas. Então, ele não deu essa venda branco, branco, opa, aqui, ó. Um branco e dois vermelhos. Então, aqui nós temos uma venda. Onde fica o nosso stop? Nosso stop fica aqui, ó. Acima do box branco. Tá vendo? Vamos ver. Ele desceu só um e subiu. Um, dois, três. Desceu três, a nossa entrada vem. O nosso stop vem aqui, ó. Desceu mais um. Vem aqui. Vamos descendo a nossa saída aqui, conforme o mercado vai descendo. Sempre mantendo três box, tá vendo? Sempre mantendo três. Aqui ele subiu, voltou, quase pegou ali, ó. Três novamente. Subiu, subiu, não pegou. Três. E aqui ele pegou a nossa saída. Então, no dia de ontem, essa primeira operação aqui, deu 620 pontos. 620 pontos na primeira operação. Eu teria parado aí, viu, pessoal? Eu pegar 620 pontos na operação, não opero mais o resto do dia, não. Mas vamos continuar, vamos ver o que ia acontecer. Um branco e um vermelho. Subiu ali acima da média. Um branco, um vermelho. Dois vermelhos. Aqui deu mais uma entrada, ó. Mais uma entradinha aqui. Onde está o stop? Stop está acima da branca lá. Desceu aqui, desceu, desceu 3, ó. Desceu 3, a nossa saída já vem aqui. Nossa saída vem aqui. E aqui já desceu mais um montão. A gente vai movimentando um, os boxes, um a um, a gente vai descendo a nossa saída, tá? Aqui pegou a nossa saída. Então, fizemos mais quantos pontos? Mais 405 pontos. 1.025 já, turma. No dia de ontem. 1.025. E veja que a gente não está usando nenhum outro indicador. Só a coloração 2MV, tá? Aqui deu mais uma entrada, ó. Um branco, dois vermelhos. Uma entrada aqui. Fabrício, onde está o stop? Acima da branca. Aqui, ó. Desceu 1, 2, 3. Desceu 3. Nossa saída já vem aqui. Ele voltou e nos tirou. Então, fizemos mais quantos pontos? Mais 200 pontos. 1.225 pontos, pessoal. E aqui, ó. Deu mais uma entrada. Deu mais uma entrada. Onde está o stop? Em cima do branco aqui, ó. Ele voltou e aqui estopou. Menos 200 pontos. 1.025. E aí terminou o dia, pessoal. Ah. Aí terminou o dia. Ah, aqui. O Fabrício vai entrar. Boa. Seis e meia da tarde, pessoal. Pelo amor de Deus, né? Ninguém ia entrar nisso aí, não. Ou seja, o dia ontem foi ruim, turma. 1.025. 1.025 pontos. Ou seja, 1.025 de ontem, com 475 de hoje, 1.500 pontos em dois dias. Hoje e ontem, 1.500 pontos. Com um contratinho só, trezentão. Será que dá para operar isso aí ou não? Aí, agora, fica a minha dica. A dica é... Instale o 2MV no teu gráfico e comece a testar. Comece a fazer algumas simulações. Comece a temperar isso aqui com alguns indicadores que você goste de utilizar. E pode ser que você tenha um start muito bom. Então, veja o exemplo do que aconteceu aí agora, no final de semana, com o amigo do canal aí, o Robson, que vendo ali aquela entradinha do Lívio lá, que ele faz no dólar, no 5R lá, ele desenvolveu... Ele desenvolveu, não. Ele conseguiu adicionar aquilo no operacional dele e está se dando super bem. Então, o 2MV, pessoal, ele está na tua plataforma. Todo mundo que tem o Profit tem isso aqui. É um operacional fantástico e ninguém dá bola para esse negócio. O Simples funciona, turma. Não precisa você estar fazendo aí 1.200 cursos, comprando robô, comprando ferramenta, comprando indicador, comprando curso, comprando operacional. Não precisa, você tem o negócio aqui gratuito na tua plataforma. Eu acabei de provar para vocês aí que funciona. Ah, Fabrício, mas você estava com o gráfico parado. Mas eu entrei em todas as entradas aqui para você ver. Eu não entrei nas que deram certo. Dei todas. Branco, dois verdes. Comprar. Branco, dois vermelhos. Vender. Eu entrei em todas. Aqui serviu a 1.500 pontos em dois dias. Então, para que inventar moda, pessoal? O que você precisa é treinar, simular, aprender a ler as coisas funcionando e desenvolver o teu operacional. É isso que você precisa fazer, turma. Tá legal? Vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo o canal do pessoal lá do 2MV. Pessoal bacana demais. Tem um monte de vídeo lá do Marcão, do Evandro, do Rottier. Esses caras são muito bacanas e tem material ali para, acho que milhares de horas disso tudo. Então, aproveita isso aí porque é gratuito, você não precisa pagar e eu tenho certeza que você vai tirar proveito. Valeu, turma! Renko é muito legal. Dá uma olhada nisso com cuidado. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho